NOLTAGAMES DE VOLTA VAMOS COM ESSE TIME MESMO VAMOS LÁ PRA MAIS UMA VITÓRIA PORTUGAL E HUNGRIA VAMOS LÁ ENTÃO COMEÇA O JOGO HUNGRIA COM A BOLA VAMOS LÁ, VAMOS LÁ, MIGUEL JÁ RECUPERAMO A BOLA QUE BELEZA, VAMOS QUE VAMOS CONTINO RONALDO, CONTINO RONALDO O MITO CONTINO RONALDO QUER FAZER BALACA QUIS DEMAIS, QUIS DEMAIS QUIS DEMAIS VAMOS LÁ QUE A gente NÃO PODE PERDER PODE PERDER SIM, JÁ CLASSIFICAR ALSA PORRA VAMOS TENTAR GANHAR NÉ VÉILE VAMOS TENTAR GANHAR NÉ VÉILE A CRISTIAN RONALDO, NÃO FAÇA ISSO A CRISTIAN RONALDO VAMOS, PEGA ESSA BOLA HUNGRIA, HUNGRIA OLHA, TÁ MELHOR QUE A ÁUSTRIA VÉILE BOTOU NA RODA OLHA LÁ ZAK, ZAK, ZAK NOSSA O NOME DO BALUCA VÉILE RAPAIS QUE PESSÃO É ESSA CHÃO ROLADO CHÃO ROLADO CHÃO ROLADO COM A BOLA UOU, PASSOU RASPANDO PASSOU POR ELE PASSOU FINCADO PERDEU A BOLA PERDEU A BOLA PERDEU A BOLA PERDEU A BOLA QUARESMA 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 PORTEU NÃO CONSEGUI NÃO CONSEGUI NÃO CONSEGUI RECUPERAR A BOLA PERDEU A LECAL PERDEU A LECAL VAMOS LÁ VAMOS LÁ VAMOS LÁ VAMOS LÁ VAMOS LÁ O DANY NÃO FAÇA ISSO NÃO ENTREGA BOLA ASSIM NÃO VÉI BOA FAESMA O DANY NÃO DEU TAMBÉM O FAESMA PEGA ESSA BOLA POR RAPAZ PEGA CARAMBA VAMOS LÁ VAMOS LÁ BOA MANO ELES TÃO COM COM UM PROBLEMINHA PRA ACERTAR UM PASSO NÉ VÉILE TÔ TOCANDO TUDO POS CARA VAMOS LÁ BOA ISSO PASSO DIREITO ISSO BOA CRESCELO RONALDO PEGA ESSA BOLA CRESCELO RONALDO BATE CRESCELO RONALDO BATE AFASTA ZAGA DANY RECUPEROU PERDEU A BOLA DE NOVO PARA ESMO TENTOU NÃO CONSEGUIU TIÁGO NÃO CONSEGUIU O VIEIRINHA NÃO CONSEGUIU TAMBÉM MIGUEL CONSEGUIU É FALTA AJUIS LADRÃO MÁS A BOLA VAMOS LÁ TOCA PROGOLEIRO COMO GOLEIRO BICA ESSA BOLA GOLEIRO BICA ESSA BOLA GOLEIRO GOLEIRO MEU DEUS DO CÉ CRESCELO RONALDO CÊ É LOUCO CÊ É LOUCO MANO OLHA ALI O CARA EMITO DEMIS DRIBOLOU TÉ A MÃE DELE NOSSA SENHORA ESCANTEIO CRESCELO RONALDO QUE JOGADA FOI ESSA MEU RAPAIS O CARA JOGA MUITO TOCA PRA ELE TOCA PRA ELE QUE RESOLVE TOCA PRA ELE QUE RESOLVE TOCA PRA ELE QUE RESOLVE BOA CRESCELO RONALDO DANY SOBRE CORRETRÃO JOAMONTINHO BARBARIDADE DEU O ELASCO ALI DEU O ELASCO JOAMONTINHO VAI BATER JOAMONTINHO PRA FORA VAI LÁ E CAI ESSE JOGO OLHA LÁ LIVIO LIVIO ZAGUEIRO LÁ DOIS VELHO ZAGUEIRO NÃO ATACANTE NÉ BOA RUIM PATRICIO NÃO CARALHO NÃO NÃO CREDITO QUE ELE FEZ ISSO MANO QUE QUE O GOLEIRO FEZ PARA QUE ELE TOCOU A BOLA MANO QUE QUE FOI ISSO GOLEIRO QUE QUE FOI ISSO O QUE QUE O GOLEIRO FEZ MANO O CARA TAVA LÁ NA FRENTE NÃO É INCRÍVEL É INCRÍVEL MAS VAMO LÁ CARA TENTA EMPATAR NÉ VELHO TENTA EMPATAR AI PERDER PRA UM É F*** TOCA PRO CRUCHELO RONALDO QUE ELE DECIDE TOCA PRO CARA O CARA É MITO NÃO DEU NÃO DEU CHAMOU O TINHO CRUZOU CLARESMA CABECEOU DEFENDEU DANI GOOOOOOOL O DE PORTUGAL TÁ LÁ CHORADO CHORADO MAS FOI CHORADO CHORADO MAS FOI E PUXA UM PENÍSIMO CUTAMENTO NA CABEÇA DE CLARESMA E O GORNEIRO SE PERDEU QUARESA TOCOU DO CANTO E SOBRAVA NA FUTA DANI SUTILO FAZENDO POR DO CAU E A ÁUSTRIA NÃO HUNGRIA 1 TAMBÉM TÁ BOM GRIZADO O PORTANTE É FICAR INVICTO NÃO PERDER NENHUMA PARTIDA PEGA TIRAGO NÃO DEU DE NOVO RICARDO CARVALHO LANÇOU PRO QUARESMA FOCIONA RANALDO PRO QUARESMA SOBROU A BOLA PARA ELE VAI CRUZAR PRO DANI NÃO ERA LIM 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 ELE ERROU O CRUZAMENTO OU JÁ ERA 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 TERMINA O JOGO UR PRA HÚGRIA UR POR PORTUGAL É GRUIZADA TÁ BOM NÃO CONSEGUIMOS AÍ NÉ FAZER UM BUELÍSSIMO RESULTADO MAS TÁ BOM CARA TÁ BOM TÁ BOM TÁ BOM UM A UM JÁ ESTÁVAMOS CLASSIFICADOS ENTÃO TÁ BEM SERENO UM SALVE AGORA POR PESSOAL QUE COMPARTILHOU O ÚLTIMO VÍDEO DA UEFA EURO 2016 TÃO O PRIMEIRO É PRO RICARDO LUCA SILVA E O OUTRO SALVE PRO BERNARDO RODRIGUES E DA MESMA FORMA ESSE VÍDEO TAMBÉM GRUIZADA QUEM QUISER SALVE NO PRÓXIMO VÍDEO É SÓ COMPARTILHAR NO FACEBOOK PELA PÁGINA OU PELA MINHA MEU PERFIL PESSOAL VAI TÁ AI TUDO NA DESCRIÇÃO É SÓ PASSAR LÁ COMPARTILHAR O VÍDEO E ME MARCAR SE POSSIVEL E TAMBÉM GRUIZADA SE VOCES GOSTARAM DO VÍDEO DEIXE UM GOSTEI SE INSCREVA NO CANAL NOS VEMOS NO PRÓXIMO VÍDEO UM FORTE ABRAÇO E FALOU TAMBÉM TAMBÉM GRUIZADA